Música Então gente, ó, tcharam! Bolinhas todas perfeitinhas, lindas, maravilhosas, ai meu Deus! Que bolinhas lindas! Então gente, agora vamos embora, aprender a deixar o negócio tudo dourado. No dia que você quiser deixar até seu marido todo purpurinado, todo dourado, todo pintado, feito em estatueta do Oscar. Aí você pega essa bomba assim, ó, tchaco, 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 nele todinho, ele fica todo douradinho o bichinho. Então olha, você vai precisar de uma bombinha dessa, que compra em lojas de artigo de festa. É 20 conto uma bichinha dessa, uma bombinha dessa, 20, 25 reais. Mas você aí passa a vida toda utilizando ela. Você vai precisar de pó dourado, ó, pó pra decoração, dourado, cintilante. Um potinho desse, em média, custa 12 reais. Mas aí você dá pra pintar, meu amor, a casa toda de dourado, viu? Dura muito, dura bastante, assim, se você souber economizar, claro. E álcool de cereais, que também vende nessas lojas, onde tem o pozinho, onde tem a bombinha também, que você vai encontrar o álcool de cereais. É bem em conta também, e esse daqui tá sem preço. Mas eu acho que é uns 6 reais por aí, uma garrafinha dessa. Mas também é o tempão, ó, dá pra você pintar aí até umas horas, mano. Rende muito também, esse álcool de cereais. Aí diz, ah, Elayne, eu não consegui achar esse álcool de cereal em canto nenhum aqui na minha cidade. E agora? Tô lascada. Tá não, meu amor. Você usa cachaça, pinga. A cachaça, ela vai evaporar, aquele cheirinho da cachaça vai evaporar. O doce também não vai ficar com gosto de cachaça, de pinga, de nada, não. Vai servir. Mas o ideal mesmo é o álcool de cereais. Caso você não encontre, não dê pro perdido a sua receita, não dê pro perdido seus docinhos, seu bolo, nada. Pega a cachaçinha e bota um dedinho, e bota o pozinho e vamos embora. Então, ó, eu abro aqui. Pra essa quantidade de brigadeiro, eu vou utilizar aqui, ó. Um dedinho, tá vendo, ó? Um dedinho de álcool de cereal. Um dedinho. E um pouquinho do pó. Você coloca um gramazinho, um grama de pozinho, assim. Menos da metade de uma colherzinha de chá de café, né? Acho que aquelas colherinhas pequenininhas. A metade daquilo ali. Você põe. Aí dá uma sacudida. Sabe o que a gente lembra, minha gente? Quando a mãe da gente, que a gente era pequena, que as muriçoca queriam matar a gente de pau, não era morder. A gente ficava tudo pintado. Muriçoca, que só abestiga aí, botava um baigão, aqueles baigões de lado, naquelas bombas, né? E tchá, tchá, tchá. Nos quadros, debaixo da cama, em todo canto. Eu tinha uma tia que dava um banho a casa de baigão, de detefum. Que a gente tinha que sair de dentro de casa, senão morria tudinho. Em vez de matar as muriçoca, matava a gente. Olha, como é bom pra brincar, ó. Olha a mágica acontecendo. Tá vendo como é simples, meu povo? Fazer um negócio tudo dourado, ó. Fica chique. É elegante. Dá um toque a mais no seu doce. Uma elegância a mais no seu doce. Você compra a pateia e sai em casa, ó. Até uma sobremesa que você vai fazer. Dá um toque dourado. Tudo vai deixando mais chique, né? Porque o dourado é riqueza, né? Tem esse pozinho prateado, tem esse pozinho perolado. Então, dá pra brincar aí com um bocado de coisa, né? Ó. Que coisa chique. Ó, mas deu pra pintar tudinho. O bichinho tá tudo ouro. Dezoito quilate. Au, 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 au. Tá tudo perfeito, ó. Ouro dezoito quilate aqui. Ó. Prontinho, minha gente. É só botar agora nas cachetinhas. Tudo bem chique. Arranjou as cachetinhas arrumadinhas. Bota aqui, ó. Põe assim. Ó. Ó. As cachetinhas. Tudo nas cachetinhas bonitinho. Ó que elegância. Ó que estiqueirei. Então, pronto, minha gente. Eu vou aqui organizar tudo na caixinha. Depois eu volto pra finalizar esse vídeo. Que meus dedos tá tudo dourado aqui. Até daqui a pouquinho, ó. Cheiro. Então, meus amores. Olha só tudo encaixotado assim. Nas cachinhas. Tudo lindo, maravilhoso. Deixei um sobrando aqui. Que é pra... O meu do câmera, o de Mirella e o de Aninha, né? Minha gente. Porque a gente merece também os docinhos. Então, ó. Ó só que delicadeza. Tá vendo, minha gente? Tudo muito simples. Muito fácil de fazer. Só basta ter, assim, um carinho. Ter uma delicadeza. Ter capricho. Que tudo sai bonito. Às vezes você paga caro pra encomendar uns doces desse. Você sabendo fazer em casa. Já dá uma boa economizada aí na sua festinha. Ou então dá pra ganhar um dinheirinho legal aí extra. Vendendo brigadeiros. Vendendo doces. Tanto pra trabalhar como na unidade. Quanto por encomenda o centro de docinhos, né, gente? Então, ó. Espero que tenham gostado da receita, meu povo. Vou comer aqui um. Que é pra matar esse povo. Essa gente de inveja. Meu Deus do céu. Vamos embora. Comer ouro puro. Olha só. Minha nossa senhora, gente. É divino, minha gente. Minhas clientes sabem. Quem come do meu docinho, meu amor. Vicia. Se apaixona. E não tem mistério. A receita é essa. Tá passada pra vocês. Só é usar a criatividade. Dá pra brincar aí com as cores. Com as miçangas. Então, ó. Gente, continua se inscrevendo aí. Quem não for inscrito, se inscreve. Pede até os cachorros, o papagaio, as vizinhas. Se inscrevendo no meu canal. Eu ando feito doida no meio da rua. Onde eu tô, eu faço logo conversa. Me intruso logo. Já me meto logo na roda. Já digo. Minha gente, se inscreve no meu canal. Eu tenho um canal de receita. Pelo amor de Deus. Vai aí. Abre o celular que eu já vou te inscrever agora. Tô pedindo. Essa semana eu fui lá na Subway. Lá do alto plano. Aí, eu vi as meninas lá. Que trabalham lá. Uns amores. Umas paixões. As meninas. Gente fina. Pois eu botei tudo pra se inscrever no meu canal, minha gente. Então, ó. Quero agradecer a todos. Me segue lá no Instagram. Vai aparecer aqui. Vizinho no topo aqui, ó. Se inscreve lá no meu Instagram. Pra acompanhar tudo. Me acompanhar. Meu dia a dia. As coisas assim que eu vou postando. E dá o gostei no vídeo, minha gente. Pelo amor de Deus. Mete o dedo aí na bexiga desse gostei aí. É uns dedinhos que ficam embaixo do vídeo. Tem um dedo assim. E um dedo assim. Aí, você clica nesse, ó. Que é o pra cima, viu? Então, cheira. Um beijo pra vocês. Quem não tiver o sininho ativado também. Ativa esse sininho, minha gente. Porque senão vocês não vão receber os vídeos nas notificações, não. Assim que você clicar em se inscrever. De lado, vai aparecer um sininho. Aí, você clica nele. Que é pra ativar as notificações. Pra todos os vídeos que eu postar. Você ser a primeira a receber. Então, ó. Beijo. Espero que tenham gostado. Um cheiro no coração de vocês. Vão deixando nos comentários. Vai deixando tudo aí pra mim. Um beijo. Cheiro. Tchau. Até o próximo vídeo, minha gente. Tchau.